Ai, volta aqui pro seu cavalo Mas eu não tô em lugar nenhum Eu tô parada aqui Desculpa, pera aí Só um minutinho, fica aí, eu vou pegar A coisa lá pra pegar você, tá? Ai Ai Eu sabia que ele não ia ficar aqui Bom, quem sabe, talvez seja atrás de mim Eu tô tonto Volta aqui Olá, de novo Já é a terceira vez que vocês são presos, né? É Finge que morreu Ótimo Eu vou fingir que tô chorando Se eu ver nele, tá? Ai, que pena Ela era tão amiga Ai, meu Deus Ela morreu Meu Deus, agora O que que eu faço? Ai, eu vou ter que tirar Deixa eu ir lá pegar o caminhão Ótimo, agora não temos mais que se preocupar com ele Pode sair Obrigada Corre pro outro lado Ajuda eles Ai, doeu Oi, eu vim salvar vocês outra vez De mão Pode sair Ai, obrigada Obrigada, obrigada Tá Tchau Tchau Tchau